Fala aí, beleza? Eu sou o Willian Kneipe aqui no Miniaturas BR. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal e clica nas notificações. E também deixa o seu like, o seu joinha, beleza? Chegamos à última parte da atração do Show das Orcas do Playcenter. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje, a parte final do Show das Orcas, logo depois da vinheta. E é isso que você vai ver. 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 E é isso que vai ver. E é isso que você vai ver. E é isso que vai ver. E é isso que vai ver. E é isso que vai ver. E aí... E... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa o seu like, o seu joinha e também clica nas notificações que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado por e-mail, pelo celular, enfim, tá bom? Eu sou o William Kneipp e vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí